A Polícia Militar divulgou um vídeo com cenas da reintegração de posse do conjunto residencial da Universidade de São Paulo. O objetivo é mostrar que a ação de retirada de estudantes do prédio no campus da USP não foi violenta. A desocupação ocorreu neste domingo de manhã com a prisão de alguns estudantes. Hoje nós fomos até a Universidade de São Paulo conversar com os estudantes que moravam no local para saber se de fato a ação da Polícia Militar de São Paulo foi pacífica. Os alunos fizeram algumas denúncias. É com você, Carlos Carlos. Eu estou aqui na frente da cidade universitária, a USP. Eu vou conversar com um membro da comissão gestora do DCE e também com uma moça que foi uma das pessoas detidas no dia da reintegração de posse aqui no CRUSP, na USP. Os alunos receberam algum aviso prévio que iria acontecer a reintegração de posse no domingo? Saiu no diário oficial, mas o que o reitor afirmou para esses estudantes é que a reintegração de posse não deveria acontecer nesse momento, que não era do interesse da administração. Agora eu estou aqui com a Rose, que é uma das pessoas que estava aqui na reintegração de posse e que foi detida, né? Como é que está a situação momentânea? É, no momento a gente está sem casa, né? A gente morava naquele espaço há mais de um ano, ia fazer dois anos agora, em março. E agora a gente está contando com a solidariedade dos moradores do CRUSP, que têm nos ajudado, que estão nos acolhendo nos corredores. E essa é a nossa situação hoje. Como que tudo ocorreu no dia da reintegração? Eu saí para fora, comecei a gritar, chamar os moradores, para o pessoal começar a se arrumar, para acompanhar o que estava acontecendo. Na hora que eu olhei para baixo, eles já estavam dentro do local. Eles não bateram na porta, não pediram para alguém docer, fazer vistas ao pedido de reintegração de posse. Todo mundo aí tranquilo. E houve algum ferido durante a reintegração? Eu fui agredida dentro do ônibus. Uma moça gestante de seis meses foi arrastada de dentro da moradia. Depois que a advogada chegou, começou a pressionar a nossa libertação, a gente foi encaminhada para o Instituto Médico Legal. Quando a gente chegou, uma das meninas começou a levantar um pouco a roupa, mostrar as pernas e tal, aí ele falou assim, não, pode abaixar a calcinha. Isso não é necessário. A gente fala os locais onde está machucado, e a gente mostra, e o senhor registra, etc, etc. Não, se vocês não ficarem nuas, eu não vou fazer o exame, e vocês vão voltar para a cadeia. Porra, só estou vendo policial, os estudantes da USP cadeia, né? E também é importante destacar que justamente esses processos, tanto a desocupação de Pinheirinho, quanto a reintegração de posse aqui, eles aconteceram completamente por fora da legalidade. Não pode acontecer uma reintegração de posse. Em pleno final de semana, em pleno feriado também. E agora você tira a sua conclusão.